Eu tenho cinco estrelas. Minha luz vem de anos-luz e distância, revelando uma história de títulos e glórias. Sou uma constelação de toscões, de irseus e asas e de nove milhões de apaixonados. Eu sei. Essas estrelas agora estão encobertas. Uma nuvem pesada tira meu brilho de outrora. A olho nu, pareço difuso, embaçado. Mas eu olho de perto, bem de perto. Se você vai encontrar as minhas imperfeições, mas vai descobrir também a fonte de toda a luz. Uma luz de cor azul que nasce do peito de cada torcedor, que vem da comemoração do gol e do suspiro da bola que quase entrou. Uma luz que vem do grito de é campeão e do choro das batalhas perdidas. Porque torcer, assim como amar, é estar disposto a aceitar a dor. Sim, um gigante também chora, mas jamais se esquece da sua grandeza. Daqui a cem, duzentos anos, eu ainda vou estar aqui. Seus filhos, netos, tataranetos, serão testemunhas. Vou ouvir as minhas histórias e cantar juntos meu hino. Sim, você pode ter certeza. Minha luz nunca será apagada. Porque as nuvens vão passar. Meu brilho não. O meu nome é Cruzeiro. E o Cruzeiro somos todos nós.